Uma história triste, outra, outra história muito triste. Um homem foi morto com pelo menos 25 facadas, você já imaginou? Dentro do seu próprio apartamento, isso aconteceu aqui em Teresina. Foi no começo do final de semana, no sábado pela manhã, na zona sul da capital, o principal suspeito, o Cauã Alexandre da Silva Lima, ele foi preso em flagrante depois do crime. Então, vamos acompanhar mais essa história que aconteceu na nossa capital durante o final de semana. Veja aí. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina concluiu que a motivação do assassinato do funcionário de uma clínica, Caílson Carvalho Neiva, de 32 anos, o Cacá, foi um desentendimento entre ele e o autor do assassinato, Cauã Alexandre da Silva Lima, de 20 anos. A vítima foi morta com pelo menos 18 facadas. Segundo investigações da polícia, os dois tinham passado a noite bebendo. E durante a manhã do sábado, vizinhos do apartamento da vítima, no condomínio Francisco das Chagas, na zona sul de Teresina, ouviram os gritos de socorro e chamaram a polícia. O que ele não fugiu? Porque um vizinho, ao perceber algo estranho, provavelmente os gritos de socorro da vítima ou alguma coisa, viu que ele estava querendo sair. E lá, na porta do apartamento da vítima, tem um gradeado além da porta. E aí o vizinho pegou um cadeado dele e colocou lá. Aí travou a saída dele. Então ele não conseguiu sair. E o que ele conta? Ele conta que eles estiveram à noite, se encontraram, beberam, ingeriram bebida alcoólica e, à madrugada, eles retornaram para o apartamento da vítima. E lá fizeram uso de substâncias entorpecentes, de droga. E ele alega que a vítima quis estuprar ele. Ele não aceitou. E aí pegou a faca e desferiu mais de 20 golpes de arma branca na vítima. Porque só na parte do tórax e outra parte, tinha uns 18 perfurações. Mas tinha pescoço, tinha tudo aqui. Vamos dar mais de 20 perfurações. Eu fico aqui pensando, imagina... Cara, pipinou o cara. Eu não sei o que realmente aconteceu. Qual tipo de envolvimento tinham os dois. Mas fica um exemplo. O exemplo que eu tiro disso é o seguinte. Por mais que você conheça as pessoas. Oi, tudo bem? Bom dia. Como é que está? Tudo bem? Você não convive com as pessoas.